Naldinho, oi-jinho! Aí, Naldinho, você tem a figurinha repetida do Cacá? Só tem! Não acredito! Só falta essa e mais três pra completar o álbum! Troca comigo, por favor! Troca comigo! Hoje não! Por favor, Naldinho! Eu faço qualquer coisa! Troca comigo, troca comigo, troca comigo! Tá bom, vai! Eu troco! Mas só se você me der todas as suas figurinhas repetidas! Todas? É, mané! O bolo todo de figurinhas! Mas... Você não quer a figurinha do Cacá? Quero! Então me dá todo o seu bolo aí, ó! Quantas você tem? Umas cento e cinquenta? Cento e cinquenta e três! Então passa pra cá, ó! Todas as suas figurinhas! Vai! Tá bom, vai! Meu pai vai me matar, mas é por uma boa causa! Toma aqui, ó! Cento e cinquenta e três figurinhas! Valeu, otário! Ô, Pereira! Troca a sua figurinha repetida do Cacá pela do Cristiano Ronaldo! Só troca! Beleza! Aí, mané! Tá aí a figurinha do Cacá pra você! Mas... Você nem tinha a figurinha do Cacá? Claro que não, otário! Mas você pagava caro! Eu sabia que tinha alguém vendendo barato! Fui lá e fiz a troca! Mas isso não é justo! Muito bonito, hein, Naldinho! Pensa que eu não vi! Pode devolver as figurinhas pro coleguinha! Que devolver o quê, professora? Tá louca? A troca foi justa! Justa nada, Naldinho! Pode devolver! Minha pau! Ô, pai! Olha a professora aqui, ó! Quer desfazer o negócio que eu fiz de figurinha! Que negócio, Naldinho? Me devolve as minhas figurinhas! Posso saber o que tá acontecendo aqui? Ô, pai! O Naldinho me enganou! Enganei nada, tio! O Álvaro tava desesperado pra completar o álbum! E aceitou trocar todas as figurinhas dele repetidas pela figurinha do Cacá que ele não tinha! É, mas ele também não tinha! E daí? Mas eu sabia que o Pereira tinha! Eu peguei a sua 153, separei a do Cristiano Ronaldo e troquei pela do Cacá com o Pereira! Eu sabia que ele tinha a do Cacá repetida! É, nesse caso, o Naldinho tem razão! Mas, pai! Como tem razão? Cês tão louco? O menino foi enganado! Ó, aqui é papo entre adultos, vai! Enganado não! A operação foi limpa! É, eu sou obrigado a dizer que foi! Um pra 153 com o Álvaro, um pra um com o Pereira! Spread de 152? Bom, hein? Aí, quando seu filho crescer, pede pra ele me procurar, ó! Pega o meu cartão aqui! Álvaro, corretora de valores? Aí, guri! Vamos trabalhar na bolsa com o Titio, hein? Vamos ganhar din-din pro Titio, vamos! Olá, Naldinho! Mas, pai! E você, moleque? Vê se aprende com o Naldinho aqui, ó! Mané!